O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23 Está aqui um salmo famoso, talvez um dos mais queridos e conhecidos da Bíblia Sagrada, um dos primeiros versículos que nós ensinamos a nossos filhos, né? Um versículo fácil, pequenininho. Um versículo que, quando nós aceitamos Jesus, talvez o primeiro a nós conhecermos, aprendermos. Salmo 23 E aqui, o salmista Davi, ele está nos revelando um retrato de Deus, comparando com a figura de um pastor. E eu quero meditar com você sobre isso hoje. O nosso pastor, o nosso bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E não só de uma maneira simbólica, não só de uma, como uma frase de efeito, né? Eu dou a vida por ela. Não, ele verdadeiramente deu. Quando ele se entregou lá na cruz do Calvário. Eu vejo a palavra de Deus e o nosso Senhor, ele buscando encontrar o coração do homem para falar o quanto ele nos ama. Sabe que Deus, ele quer que você entenda o amor dele. E nós temos dificuldade de entender, porque o nosso amor é cheio de pecado, é egoísta. A gente mistura os sentimentos, que é uma beleza. A gente não ama com perfeição. Essa é a realidade. O nosso amor, ele é egoísta. A gente ama, mas... Vamos dizer assim, não é amor egoísta, porque não existe amor egoísta, né? A gente ama, mas nós somos tomados pelo egoísmo. A gente ama, mas ao mesmo tempo nós temos os nossos próprios interesses. A gente ama, mas a gente só quer amar quem nos ama também. A gente não quer amar quem nos odeia, não é? Porque é difícil. Não estou dizendo aqui que é fácil, mas a gente tem que aprender. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, ele ama todos. Ele odeia o pecado, mas ele ama, ele ama o homicida, ele ama o estuprador, ele ama o pedófilo, ele ama a prostituta, ele ama o homossexual, ele me ama, ele ama você, ele ama todos nós. E eu vejo aqui a Bíblia tentando mostrar isso pra mim e pra você. O amor tão grande de Deus. É como se Deus estivesse dizendo, minha filha, Clarissa, olha, entenda mais um pouco sobre meu amor hoje. Conheça mais um pouco do meu amor, porque isso me interessa, que você entenda o quanto eu te amo. E que muitas vezes eu permito provações na sua vida, mas eu não deixo de te amar, porque isso também é prova do meu amor. E é por isso que é necessário a gente conhecer Deus mais e mais. Porque às vezes a gente fica sem entender o porquê de certas coisas, mas quando a gente entende o amor de Deus, a gente começa a ficar mais compreensiva em relação a tudo que acontece. A descansar mais, a andar mais tranquilo. Então vamos conhecer o amor de Deus mais um pouquinho. E sabe, nessa passagem aqui do Salmo 23, ele nos ensina a conhecer mais sobre ele e a confiar mais nele. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu confio em Deus. Tem algumas pessoas que quanto mais a gente conhece, mais a gente não confia, né? Porque a gente começa ali a perceber como aquela pessoa, ela falta com sua palavra, como aquela pessoa, ela tem um caráter que você tem que desconfiar mesmo. Então você acaba se afastando dela e cada dia mais querendo distância. Mas Deus, não, quanto mais eu conheço, mais eu confio nele. Porque ele não falha com a sua palavra. Ele promete e ele cumpre. Ele diz e ele faz. Ele diz que cuida e ele cuida de verdade. Ele diz que ele é provisão e ele provisiona de verdade. Você está vivo hoje, amada. Vivo hoje, amado. Você está viva hoje, minha amada. É porque Deus, ele tem provisionado tudo pra você. Talvez não o que você quer, mas aquilo que você precisa. Então quanto mais eu conheço, mais confio. E é por isso que eu preciso conhecer a Deus mais e mais. Como diz a palavra, conhecer e prosseguir em conhecer. Eu não posso apenas conhecer o Jesus morto lá na cruz do Calvário. Mas eu preciso prosseguir em conhecer a Deus. Você tem cuidado de prosseguir conhecendo o Senhor? Ou você estagnou aí na sua jornada de conhecimento de Deus? Você está parado? Como é que você está? O que é que você conhece sobre Jesus? Salmo 23 só? O que é que você conhece sobre Jesus? Você conhece que ele morreu lá na cruz? Ressuscitou? Prossiga em conhecer. Louva a Deus pela Rádio Nova de Paz, porque aqui é uma jornada de conhecimento de Deus. É a palavra de Deus martelando na tua mente o tempo todo. Deixa essa palavra martelar. Salmo 23. Escrito para os ansiosos, para os angustiados. Quem é ansioso aqui, diga amém. Eita, eu estou achando que eu estou na igreja. Amém. Pronto. É até bom que na igreja eu acho que quase ninguém levantaria a mão, porque as pessoas têm vergonha de falar sobre a sua ansiedade. Não é? Muita gente não gosta de assumir que é ansioso. Mas se você olhar para dentro de si, você vai perceber que você é ansioso, sim. Você é ansiosa. E você luta o tempo todo contra isso, porque você não quer ser. Você sabe que você... Os irmãos estão dando amém aqui. Muito bem. Flávia, Esmeralda, Camila. Amém. A gente luta o tempo todo contra isso. A gente luta o tempo todo. Se policia o tempo todo. Para não deixar com que esse sentimento, ele nos roube a fé. Para não deixar que esse sentimento, ele nos tome, nos engesse, nos congele. Porque esse é o resultado. Se nós deixarmos a ansiedade nos tomar, nós vamos acabar ficando doentes. Doentes por dentro e por fora também. Veja só. Eu li numa recente pesquisa aqui que a ansiedade da maioria das pessoas está baseada em... Veja só. Essa pesquisa é importante. Esse resultado aqui eu quero que você pense direitinho comigo, porque ele é você. Ele sou eu. 40% das coisas no qual você fica ansiosa por ela, são coisas que nunca vão acontecer. Certo? Então, 40% das vezes que você está ansioso, você está ansioso por coisas que nunca vão acontecer. Nunca. Então, veja. Você provavelmente pode estar ansiosa aí por uma coisa que não vai acontecer, tá? Quer um exemplo? O menino fica doente. Eu digo logo com criança, porque é filha, é um negócio que a gente sempre exagera no cuidado e aí a gente acaba ficando ansioso por causa disso. A criança está doente. Ai, meu Deus. E principalmente nessa época agora, né? Do coronavírus. Ai, meu Deus. Será que vai ter um problema? Meu Deus. Meu filho vai parar no hospital. Está com febre. Está tossindo. Pega o perfume e bota no nariz do menino. Está sentindo cheiro, meu filho, do perfume? Mete sal na boca. Está sentindo paladar? É covid. Não é covid. É uma pneumonia. Meu Deus do céu. É o quê? Nada. Dá três dias e o menino está pulando aí e se jogando na lama do lado de fora da rua. Não foi nada. E você perdeu aí um bom tempo da sua vida ansiosa por algo que não aconteceu, entende? Será que eu vou ficar desempregado? Meu Deus. Eu vou perder esse meu emprego. Fulano já foi demitido. Cicrano foi demitido. Vai ser eu agora. Vai ser eu. Meu Deus do céu. Perde o sono de noite. 40%. Isso aqui é pesquisa, mano. 40% das vezes que você está ansiosa é por uma coisa que jamais vai acontecer. 30% das vezes que eu me encontro ansiosa ou ansioso é por coisas do passado que eu não vou mudar. Não vou mudar. Então escute isso aí. Esquece o passado, meu irmão. A Bíblia fala isso. Esquecendo das coisas que passaram. Você fez uma feia lá atrás. Pronto. Você errou. Você traiu. Você machucou. Você tomou uma decisão completamente errada. Ah, o que foi que você fez? Você... Meu Deus do céu. Eu fiz, Clarice. Eu errei. Feio. Eu não deveria ter feito aquilo e até hoje eu me culpo. O que é que vai mudar? Absolutamente nada. Até Deus. Sabe o que Ele fala? E eu gosto sempre de lembrar disso. Ele fala assim, ó. Dos teus pecados eu já nem me lembro mais. Aí Ele pega o pecado da gente e a Bíblia diz que Ele lançou nas profundezas. Tem crentes que dizem mar do esquecimento. É pra ficar bem ilustrado pra gente entender o que é que acontece com os nossos pecados. Passou. Aí Deus já esqueceu, mas você tá lá ansioso. Você tá lá perturbado. Você tá lá agoniado. Ai. Amada, você vai adoecer. Por isso que a Bíblia tá dizendo aqui, ó. O Senhor é o teu pastor. Ele cuida de você. Você não precisa tá nesse processo aí de tá ansioso por coisas que não vai acontecer. Ansioso por coisas do passado que você não vai mudar. Vai guardando essa palavra aí. Vai guardando essa palavra. Outra coisa. Doze por cento das coisas que deixa ansioso. Isso aqui é pesquisa. Doze por cento das coisas são críticas, injustas, mentiras sobre nós. Que nós guardamos aquilo e aquilo desperta em nós uma ponta de ansiedade. Poxa, fulano disse aquilo. Mas eu não sou. Mas ele disse. Mas eu não sou. Você fica aquela briga interior. Ai. E agora? Eu preciso mudar isso? Meu Deus do céu. Que agonia. Ansiedade. E sabe, só tem mais algumas coisas aqui. Mas eu quero correr porque já são nove horas e dois minutinhos. Me dê alguns minutinhos pra eu finalizar essa mensagem pra gente orar. Veja como você fica ansioso com um monte de besteira. Que não te leva a canto nenhum. Te deixa doente. E que nem acontecerá. Só 0,8% dos problemas que me deixam ansiosas. Me deixam ansiosa. Perdão. São problemas reais e que realmente devem ser enfrentados. De 100%, você fica ansioso com um bocado de besteira. Um bocado de mentira. Um bocado de coisa real. Um bocado de gigante que não existe. Coisas que não vão acontecer. Coisas do passado. Você fica ansioso com isso tudo. E só 8% das coisas que você fica com o coração. São coisas verdadeiras. E que você nem deveria ficar ansioso por causa disso. Então entenda. Entenda como isso é problemático pra você. Entenda que Deus tá falando com você nessa palavra de uma maneira bem suave. Dizendo assim, olha minha filha. Não vale a pena você ficar assim, tá? Só descansa em mim. Fica tranquila. Porque os 8% dos problemas reais que devem ser enfrentados, que você deve focar nele, eu te ajudo. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo não temas. Que eu te ajudo. Está falando o Senhor. Segunda-feira hoje é dia de luta, é dia de trabalho, é dia de correr, é dia de enfrentar uma semana cheia de possibilidades e impossibilidades também. Mas eu, Senhor, te tomo pela tua mão direita e te digo não temas que eu te ajudo. Eu sou teu pastor e nada te faltará. Veja como a ansiedade é improdutiva, ela não produz nada, ela não resolve problema algum. Eu até agora só estou falando o porquê do Salmo 23, entende? Porque Deus, Ele quer que você tenha essa consciência, que você não precisa ficar desse jeito. Levanta dessa cama em nome de Jesus, sacode essa poeira e vai viver a tua vida confiando no Senhor. Não produz benefício você ficar desse jeito, não resolve problema algum. É como se você estivesse acelerando o motor do carro em ponto morto. Eu não sei se você vai entender essa ilustração. Se você não sabe dirigir, você não vai entender muito o que eu estou dizendo. Mas tem muita gente aqui que sabe dirigir. É como se a gente tivesse deixado o carro em ponto morto. Ponto morto é quando o carro não sai do canto, tá? Não adianta acelerar que o carro não anda. Ponto morto. A marcha está lá, no meiozinho. Ok? Você vai acelerar, o carro vai fazer um barulhinho. Você acelerar bem pouquinho, vai fazer... Você acelerar mais, o carro vai fazer... Pronto! Eita, Jesus, eu chutei a câmera aqui. Pois bem! O carro acelerou aqui, a câmera andou. Só que em ponto morto não anda. O carro só fica fazendo barulho. Você vai pisar até o fim. E o carro vai ficar lá... Mas está no mesmo canto. Pronto, é você ansiosa. É você ansioso. Você faz muito barulho. Mas você não vai para lugar nenhum, entende? Talvez você está aí só fazendo barulho, barulho, barulho. É uma agonia. Corre para o lado, corre para o outro. Aperreia todo mundo. Aperreia o marido. Aperreia a mulher. Aperreia os meninos. Aperreia o pastor. Aperreia a dirigente de oração. Aperreia o patrão. Aperreia os colegas de trabalho. Aperreia os amigos. Aperreia os vizinhos. Os vizinhos fazendo muito barulho. Mas não sai do lugar. Preocupado com coisas que não vão acontecer. Com coisas passadas que você não vai mudar. Com coisas que... Palavras de pessoas que se levantaram contra você que... Não vai levar canto nenhum. É você acelerando em ponto morto. Improdutividade. Outra coisa irracional. Não deixa você pensar direito. E te prejudica. Porque o teu corpo amado... Ele não aguenta isso. Ele não aguenta. Então você precisa se libertar. Você precisa saber... Que você aprendeu a ser ansioso. Sabia? Você aprendeu. Você praticou isso ao longo do tempo. Deixa eu chamar a tua atenção aqui nisso. Pra você acordar pra isso. Ninguém nasce ansioso. Tem algumas pessoas... Sim que... Praticam mais do que as outras. E é necessário prática pra se ficar bom nisso. E a boa notícia aqui é que se a ansiedade é algo que se aprende... Também é algo que você pode lutar contra ela e desaprender. E qual é o remédio, Clarice? O que é que eu faço agora? Porque eu sou assim. Você tava aí definindo algumas coisas e eu já percebi mesmo que eu sou assim. Eu fico agoniada. Meu coração vai na boca quando eu penso de algumas coisas do passado. Quando eu penso de coisas do futuro que podem nem acontecer e provavelmente não vão acontecer. Eu sou ansiosa quando eu fico meditando sobre tanto de coisa que eu tenho pra fazer. E eu fico... Me parece que eu vou pra uma guerra. Pra uma verdadeira guerra. Eu sou assim. Eu já entendi que eu sou muito ansiosa. Eu já entendi que eu sou muito ansioso. Mas agora eu percebi que eu posso desaprender isso. Eu posso não praticar mais esse negócio. Eu posso lutar contra ela. Qual o antídoto? Tem o remédio pra isso? Sim. Eu preciso aprender que Deus, Ele cuida de mim. Deus cuida de mim. O salmista 23... O salmista no salmo 23 e o verso de número 1, ele fala... O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De nada terei falta. Veja só. Essa coisa de Deus cuida de mim não pode só ser um hino no domingo não, amado. Deus cuida de mim. Na sombra das... Às vezes eu canto esse hino lá com o pastor Júnior. Na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. É lindo. Mas não pode ser só um hino na sua vida. Você precisa saber que seu filho está no mundo das drogas, mas Deus está cuidando de você. Você precisa saber que seu marido está no alcoolismo. Você precisa saber que ele está no leito de um hospital, sua esposa, seus filhos, eu não sei, tudo está se acabando, desmoronando, mas Deus está cuidando de você. Isso tem que ser uma realidade. A primeira imagem aqui do salmo é a de um pastor. Você sabe qual é o trabalho de um pastor? É o trabalho de Deus para com você. Eu imagino que Davi ficava lá, a coisa mais linda do mundo, olhando para as ovelhinhas dele, cuidando das ovelhinhas dele. E ele ficava pensando assim, como Deus fala conosco? Quantas vezes eu já estava no trato com minhas filhas, cuidando das minhas filhas? Às vezes numa correria, numa atividade do dia a dia e Deus bradou no meu coração dizendo, tá vendo Clarissa? Do mesmo forma, sou eu com você, eu também faço assim como você fez com a Alice agora. Eu também converso com você, eu tento fazer com que você entenda as coisas, como você fez agora com a Alice. Deus, ele fala. Eu imagino Deus falando aqui com o salmista Davi, quando ele estava lá com as ovelhinhas dele. E ele começa a perceber ali, que da mesma forma que ele, como pastor, supria as necessidades das ovelhas, dava alimentação, abrigo, supria as necessidades da ovelha. O Senhor também supria as necessidades dele. Olha que maravilha, Deus suprindo as necessidades do seu povo. Então quando eu olho para a figura de Deus e remeto a figura do pastor, eu percebo que Deus, ele em nenhum momento vai me deixar faltar alguma coisa que eu preciso. Porque eu sou da responsabilidade dele. Ele, como meu pastor, ele cuida de mim. Ele, como seu pastor, filha amada, ele cuida de você. Ele cuida da tua casa. Ele cuida da tua vida. Ele tem cuidado de tudo. Seja roupa. Você pensa que Deus só cuida de algumas coisas e de outras não. Deus cuida das tuas roupas. Deus, ele provei. Sabe? Não pense que Deus agora vai lhe dar aquelas melhores roupas que estão lá no shopping Rio Mar. Meu Deus do céu, um dia desse eu passei e vi uma roupa por 1.200 reais. Eu disse, misericórdia. Como é que a pessoa dá um dinheiro desse numa roupa? Não pense que Deus agora vai fazer com que você olhe para as vitrines e profetize. Esta roupa de 1.200 reais é minha. Essa bolsa de 5.000 reais é minha. Deus me livre. Não é isso que eu estou dizendo. Isso não é o evangelho. Se é assim que você está entendendo. Não. Mas Deus, ele cuida das suas roupas. Deus, ele provei. Quando você menos espera, Deus, ele manda. Mas ele não vai deixar você andar desmantelado. Deus, ele cuida de você. Quando eu olho lá para trás, na Bíblia Sagrada, eu vejo Deus, ele cuidando no Antigo Testamento do seu povo, lá no deserto. Deus cuida das roupas. Cláudia, você está falando um negócio aí que não faz muito sentido. Deus, ele diz assim, olha, as suas roupas não se estragaram. Os seus sapatos também andando, meu irmão. O povo andando, 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 andando. 40 anos no deserto, peregrinando. E o sapato estava lá do mesmo jeito. Quem cuidou? Como é que existe isso? Sapato, Clarissa, a Bíblia está dizendo isso. Tá. Os sapatos não se gastaram. Como assim? Porque isso é ilógico. Quem anda, o sapato se gasta. Mas Deus não está dentro da tua lógica. Deus não está limitado dentro das razões humanas, não. Nosso Deus é infinito. Nosso Deus é sobrenatural. Ele cuida das nossas roupas. Ele cuida da geladeira da gente. Ele cuida. Olha, amado, é tanta coisa. Deus não deixa queimar a geladeira. Deus não deixa faltar uma coisa ou outra. Está apertado. De hora para outra você vê. Meu Deus, virou o mês. Graças a Deus eu consegui manter isso. Consegui manter aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o meu Deus, meu irmão. Ele cuida. Supre as necessidades. Ele protege. Ele defende. Contra os inimigos e contra os perigos. Ei, eu quero finalizar aqui para a gente dar continuidade amanhã. Veja. Você entendeu aí que você vive ansioso por muita coisa. Né? Coração fica enlouquecido. Mas Deus, Ele disse aqui, na sua palavra, que Ele cuida. 40% das coisas não vão acontecer. Quase 40% também é de coisas passadas que você fica morrendo aí que não vai mudar em nada. Outras coisas é por conta de mentiras sobre você, que você criou, que as pessoas disseram. E agora Deus está dizendo, eu sou Deus de provisão. Eu estou cuidando de tudo para você. Outra coisa é que Ele protege. Para você ficar bem tranquila, amada. Não pense que os inimigos vão se levantar contra você para te matar e que você vai morrer, não. Ei, você não vai morrer! Deus está com as mãos estendidas sobre a tua vida, cuidando de ti. E Ele diz, mil, mil cairão. É, eu acho que hoje eu estou pensando que eu estou na igreja. Eu fico esperando o povo repetir. Mil cairão ao meu lado, 10 mil à direita, mas eu não serei atingida. Oh, aleluia! Mil cairão. Será que você pode repetir comigo aí, onde você está? Eu vou dizer mil cairão ao meu lado. Traga para você. A Bíblia diz ao teu lado, mas eu quero que você diga ao meu lado. Mil cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não serei atingida. Vamos lá mais uma vez? Mil cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não serei atingida. Isso é cuidado, é provisão de Deus. Ele põe os seus anjos ao nosso redor. A Bíblia nos diz também que Ele está ao nosso redor. E eu gosto dessa palavra. Como uma muralha. Oh, aleluia! Agora vamos trazer para o pastor. Pastor. Irmão, a ovelhinha que está lá pertinho do pastor, ela não está... Ela está sossegada. Fica sossegado. O pastor está lá com cajado. Pode chegar o urso. Ele põe para correr. Pode chegar o que for. Chegou raposa. Chegou leão. A ovelha está protegida. Por quê? De que é responsabilidade? Das ovelhas mesmo? Lutar contra os leões? Ovelha não sabe nem lutar. Ovelha não sabe brigar, não. Ovelha é um animal manso. Ovelha é um animal que... Meu Deus, é tão passivo. Quem cuida dela é o pastor. Ei! Quem cuida de você é o teu pastor. Não fica querendo brigar aí com todo mundo. Não fica achando que você vai pegar o leão e vai conseguir dar um golpe fatal no leão. Deixa que o pastor faz isso por você. O pastor faz isso por você. Você não será atingida. Aleluia! Você não será atingida. Você não será atingido, meu amado.